É, teve um brasileiro que deu uma marretada na fuça do Isda que ele ouviu só o sininho tocando E cara, eu acho que o caminho tá ali, tá ligado? Dá no queixo dele, fi, joga na boca dele Dá ali uma marretada na mão, sabe a mão de marmita? Pede uns conselhos de apupoatã, tá ligado? E joga na fuça dele, mano Eu acho que um diretão seco, eu acho que é o que pode derrubar o Isda, sabe? Fala rapaziadinha, tudo belezinha? Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM Eu sou o Lincoln GM e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu querido Charles Dubronx Antes do vídeo começar, você já deixa o seu like, se inscreva no canal Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Lincoln GM E cara, vamos ser sinceros, o Charles Dubronx na primeira luta Eu senti que ele meio que tava cagando pro Isda Makachev Ele não tomou muito conhecimento, a minha opinião, tá? Eu como fã do Charles, eu achei que ele tava meio, tipo, meio desfocado da luta, do que ia acontecer, tá ligado? Eu achei um pouco de, assim, de soberba do Charles, sim Tanto que teve até, quando foi lutar, tava andando lá em Abu Dhabi Demorou pra chegar, chegou um pouco em cima e tal E cara, vamos ser sinceros Aquela luta o Charles não fez nada, mano Tudo que o Charles tentou, ele errou Sei lá, mano Pra mim o Charles foi uma porcaria naquela luta Só que, cara, eu tenho certeza que nessa luta de agora A gente fala assim Eu tô vendo muitas pessoas comentando que o Isda é um monstro Que o Isda vai fazer acontecer Cara, o Isda pode ganhar de novo sim Pode acontecer, tá? Isso não é impossível Na minha opinião é 50-50 Só que, cara, não espere o primeiro Charles da primeira luta O Charles que ficou lá fazendo mongolice e, tipo, perdeu Não espere esse cara, mano O Charles provavelmente vai vir totalmente diferente Eu acho que o Charles vai vir mais focado na trocação Ah, mas o pessoal fala assim Ah, mas o Isda trocou muito bem com o Charles Mano, igual eu falei Não é desculpa, tá ligado? O Charles perdeu, perdeu Mas é aquela luta que o Charles fez tudo errado, mano Tudo errado, tudo Sabe o que é tudo? Fez tudo errado, tudo Então, eu acho que contra o Benio Benio Melhorou bastante o seu jogo, sabe? Ainda tem que tomar muito cuidado com as quedas Cair por baixo toda hora Que aí é foda Mas assim, mano Eu tenho certeza que o Charles do Broncos vai vir totalmente diferente nessa luta Eu confio nisso Eu não tô falando assim Ah, o Charles do Broncos vai ganhar a luta Não tô falando isso Eu vou torcer pra ele ganhar E vou torcer mesmo Foda-se Vou torcer e já era Só que assim Eu creio que o Charles do Broncos vai vir diferente Eu tenho certeza disso Absoluta Mano, campeão é campeão A gente já viu várias vezes Um cara que, tipo Chegou, tomou o lugar do campeão E sumiu, tá ligado? Eu tô falando com o Isla vai sumir Mas assim, cara O Charles do Broncos é tranquilo E outra As pessoas falam assim Da trocação do Isla Mas o Charles já quedou Com já Tipo assim Já deu umas mãos Usada E derrubou vários caras grandes do UFC Vários top 5 Derrubou o Justgate O Michael Chandler Deu umas pauladas no Como que é o nome dele? No Tony Ferguson Então, cara Assim O Charles é muito bom de trocação Tava vendo aqui a luta do Isla Contra o Volca O Volca Em vários momentos Deu umas pedradonas no Charles No No Charles O Volca Noves Que deu umas pedradonas no Isla E tipo assim O Isla balançou Eu não sei se vocês sabem É Teve um brasileiro Que deu uma marretada Na força do Isla Que Ele ouviu só o sininho Tocando E cara Eu acho que o caminho Tá ali, tá ligado? Dá no queixo dele Joga na boca dele Dá ali uma marretada Sabe a mão de marmita? Pede Pede uns conselhos Para o Poatan Tá ligado? E joga na fuça dele, mano Eu acho que um diretão seco Eu acho que é o que pode derrubar o Isla Sabe? Eu se eu fosse o Charles Eu não apostaria na luta de chão E sim apostaria na luta em cima E provavelmente o Isla vai querer Vim amarrar a luta Então tem que ficar esperto com isso E cara Comenta aqui O que você acha dessa luta? Vai ser foda ou não vai? E Charles vai ganhar ou não vai? Uma certeza que eu tenho O Charles Vai sim Vim diferente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto E falou Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM Eu sou Lincoln GM E junto com meus amigos Gabriel, Alves e Diego Araújo Eu criei esse canal Com o intuito de Mano Fazer um monte de conteúdo da hora Aqui você vai encontrar de tudo Então cara Já se inscreva no canal Deixe seu like E o que você está esperando? Vai lá assistir algum vídeo Tchau 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 Tchau